Há 25 anos, a partir do presente dia, quando Deus desapareceu repentinamente e a culpa foi colocada exclusivamente na humanidade, os anjos decidiram erradicar a humanidade, liderados pelo arcanjo Gabriel. Enquanto alguns anjos superiores decidiram permanecer neutros, os anjos inferiores possuíram corpos humanos e se juntaram ao Gabriel no seu genocídio. Por outro lado, o mais poderoso arcanjo Miguel decidiu se aliar à humanidade, ensinando-os a construir fortalezas. Rumores começaram a circular de que ele também salvou uma criança, marcada pela magia, que é o escolhido para salvar a humanidade. Após o primeiro ataque, conhecido como a Guerra de Extermínio, Gabriel e seus anjos recuaram e uma paz instável pairou sobre o mundo. Somos então transportados para o dia de hoje, onde um dos soldados do arcanjo Miguel, Alex Lennon, estaciona seu grande veículo militar do lado de fora de um cassino em ruínas. Ele escuta barulhos estranhos e entra no cassino para explorar ele mais profundamente. Lá dentro, ele encontra três anjos, em corpos humanos, jogando cartas. Eles têm unhas compridas e estranhas veias negras na sua pele. Um deles o convida a se juntar a eles com uma voz extremamente assustadora. Em resposta, Alex atira no anjo e o restante imediatamente começa a persegui-lo. Vemos um anjo no corpo de uma mulher saltando vastas distâncias e escalando paredes. Felizmente, o Alex pula em um jipe e parte, deixando as mulheres para trás. Mas o anjo masculino cresce às asas negras e segue o seu veículo. Enquanto ele dirige em direção a uma cidade murada, ele contata um centro de comando para abrir os portões, notificando eles de que há um anjo em perseguição. Ele grita para que abram o portão. Enquanto batalha, o anjo quebra sua janela e o ataca com a sua língua. Ele avança em direção aos portões, enquanto os avisos soam no centro de comando e as defesas automáticas começam a zumbir ameaçadoramente. À medida que o carro para bruscamente, o anjo é arrancado do veículo e voa em direção às armas antiaéreas da cidade. O anjo então é desintegrado por explosivos de alto calibre. Dentro dos limites murados, dois guardas o revistam em busca de posses, enquanto o chefe de segurança o adverte por sair da cidade sem autorização. Em vez de repreendê-lo na hora, o Alex é enviado ao arcanjo Miguel, pois ele é um dos homens dos arcanjos. A cena então corta para uma sala onde um dos líderes mais poderosos da cidade, Becca, conversa com o arcanjo Miguel. Os dois soldados têm sentimentos não resolvidos, pois é proibido para um humano e um anjo se envolverem romanticamente. Quando ele diz que estava preocupado porque não deveria ter filhos, Becca sensatamente diz a ele para parar de amá-la. O Miguel então pula pela janela, crescendo asas no caminho para baixo. Enquanto isso, o Alex é conduzido lentamente pelas ruas de Vega, os restos fortificados de Las Vegas cercados por 25 milhas de muros impenetráveis. Ele é levado para o interrogatório para saber como saiu da cidade com o seu veículo. Mas o interrogatório é interrompido pelo Miguel, que lembra o Alex das leis rígidas sobre não sair da cidade. Enquanto isso, Alex conta ao arcanjo sobre o incidente perto do cassino, incluindo o anjo voador incomum que o atacou. Seguindo isso, o Miguel o chicoteia como punição por ter saído da cidade. Após três chicotadas, o líder militar de Vega, General Reizen, chega para dizer ao Alex que volte ao serviço. Ele também adverte o soldado para manter em segredo o incidente envolvendo os anjos violentos. Depois que o Alex sai, ele e o Miguel discutem. O arcanjo acha que o Alex falta disciplina. Enquanto o Reizen lembra que o soldado uma vez salvou a sua filha, Claire. Depois o Alex vai ver a Claire, que estava ensinando uma turma de crianças sobre as guerras entre humanos e anjos. Quando a aula termina, Alex e Claire se beijam. Ele imediatamente conta a ela sobre um incidente que aconteceu mais cedo e a encoraja a pedir permissão do seu pai para se casar com ele. Em Vega, a população é dividida em várias classes. V0 é a mais baixa, enquanto Alex estava na V2 e a Claire estava acima disso. Por conta disso, ele quer fugir para outra cidade. Delphi, onde as pessoas são iguais. Ela concorda em partir se o pai dela disser não ao casamento. Mais tarde naquela noite, Alex e seus amigos observam os helicópteros zumbindo pela janela dos seus alojamentos. Uma delegação de outro reduto humano, Helena, chega. Eles estão vestidos de maneiras diferentes e trouxeram uma criança, o que é digno de nota. Já que o enclave de Helena esconde suas crianças por lei. Surpreso, um dos soldados pergunta se a criança poderia ser o escolhido. O Alex responde que o escolhido é apenas um mito. Por outro lado, um político ardiloso, o senador David Willey, estava se encontrando com o chefe da delegação da Helena, Arika. E ele mostrou a ela o reator nuclear que a sua equipe inventou. Surpresa com esse desenvolvimento, Arika ofereceu 500 noivas férteis. Além de um comércio usual pela tecnologia do reator. Quando ela sai para se recompor, David conversa com seu filho, William. E ele revela que a Helena é o único enclave com a força aérea. Isso a torna uma aliada importante, já que Willys planejam usurpar os Raisins do poder. Em outro lugar, o Michael também recebe um convidado. Um homem chamado Jeep, que foi dado como morto por 15 anos. O arcanjo revela a ele que os Willys construíram uma estátua na sua honra. Enquanto conversam, nós vemos que o Jeep tem tatuagens incompreensíveis, apesar de 15 anos tentando decifrá-las. Ele também quer saber tudo sobre o Alex, antes de acrescentar que a guerra estava chegando. No dia seguinte, Claire bravamente diz ao Alex que vai fugir com ele, já que não conseguiu falar sobre eles com seu pai. Mas são interrompidos pelo Michael, que pega o Alex e o leva para ver o Jeep. Sem nenhum aviso, o estranho ataca o Alex e eles lutam até que o último vença. Então é revelado que o Jeep é o pai do Alex, que o deixou quando ele era criança, tornando-o órfão na classe mais baixa de Vega. O soldado então renega o seu pai e sai deixando o Jeep com o coração partido. Naquela noite, o Jeep se reúne com o conselho governante para dar mais algumas notícias. Seu inimigo, o arcanjo Gabriel, construiu uma grande fortaleza e reuniu um enorme exército dos possuídos nas montanhas do Colorado. Esses anjos têm asas que podem ajudar a voar. Além disso, eles acrescentam que alguns dos anjos superiores decidiram se juntar ao Gabriel na guerra contra a humanidade, e são impossíveis de distinguir dos humanos. Esses anjos são chamados de Powers, anjos guerreiros destinados a manter outros anjos na linha. Isso incluía o Furiad, um anjo que o Michael reconhece. Para combater essa ameaça, o Jeep e o Michael informam que sabem quem é o escolhido, mas se recusam a revelar sua identidade no momento. Em resposta, Willie se levanta e se recusa a acreditar no Michael sobre depositar suas esperanças em um deus criança. Ele diz que a guerra continua até que os humanos ou anjos sejam eliminados, e eles precisam seguir em frente com o seu festival para trazer a esperança ao povo de Vega. Naquela noite, na celebração, o senador Willie faz um grande discurso que incluía o noivado da Claire com seu filho, William. Esse anúncio repentino surpreende a Claire, mas o seu pai, o General Raisin, parece que sabia disso. Para adicionar as surpresas, o senador também revela uma luta estilo gladiador entre o lutador campeão de Vega, Thomas, e o anjo 8-Ball capturado. O Michael e o General Raisin não estão satisfeitos por ele ter trazido o inimigo para dentro da cidade. Enquanto isso, em uma fortaleza nas montanhas do Colorado, o Gabriel vê através dos olhos do 8-Ball e a cena para o Michael. A mulher possuída duplica seu movimento, quebra suas correntes e usa-as para derrubar o Thomas no chão. Ela então salta para a multidão, que se dispersa em pânico. Enquanto ela agarra espectadores e os mata impiedosamente, enfurecido Michael salta de sua arquibancada com asas abertas e o esfaqueia. Mas ele não é o único problema. Uma onda de anjos alados se aproxima da cidade, chegando muito mais perto do que o esperado. Antes de serem notados, alarmes soam e a defesa automatizada da cidade começa a atacar o inimigo. Isso faz com que todos os civis corram para os abrigos. Durante o caos, o Alex fica com um dilema em que ele pode seguir a Claire ou ajudar uma criança de classe baixa. Ele vai para a criança e a recolhe antes de alcançar a Claire. Os dois se beijam em público e ela tenta discutir o casamento. Por outro lado, o Alex quer sair da cidade enquanto estava sendo atacada, mas ela o implora para ficar, prometendo que irá consertar tudo. Eles então seguem para um bunker em busca de segurança. Infelizmente, os dois anjos conseguem passar pelo muro usando suas asas e seguem em direção ao reator. Um deles é o Fured, que estava vestido a armadura que o torna à prova de balas e transforma suas asas em armas. Perto do local do reator, o Michael enfrenta o Fured e uma luta feroz acontece entre os dois. O salvador da humanidade consegue superar seu inimigo, mas não antes do Fured destruir o reator, deixando a cidade às escuras. Dentro do bunker, o Alex insiste em sair para ajudar o Michael, mas o Deep o faz ficar para proteger os líderes se o refúgio seguro for violado. De repente, a pequena criança da Helena esfaqueia o Deep no estômago, antes de saltar produto de ar. A agilidade da criança sugere que ela também é um anjo. Antes de morrer, o Deep chama o seu filho de escolhido. Ao morrer, as tatuagens nos seus braços desaparecem e se transferem para o Alex. Seguindo isso, Claire se ajoelha diante dele e Willy manda prender o secto de Helena, apesar dos protestos da Arika. No entanto, o General Raisin não concorda, pois não quer uma guerra com Helena. O senador, por outro lado, acha que a demonstração foi perfeita, Lembrando a todos quem era o inimigo e no que eles deveriam se concentrar. Ele então examina os braços do Alex, instigando a todos a manterem o escolhido em segredo. Pouco depois, o Michael chega e diz a todos que o reator estava seguro. Ele confirma que o menino era outro anjo power e que o Alex é de fato o escolhido que ele salvou. O arcanjo então se ajoelha também. Na próxima cena, Alex volta para o Michael, que explica como sempre o observou e ajudou a treinar. Ele acrescenta que as tatuagens estão escritas em uma língua desconhecida e que o Alex deve aprender e ler elas, pois é o guia do que fazer. Quando o escolhido observa suas tatuagens, eles se movem, formando as palavras, cuidado com aqueles mais próximos de você. Enquanto isso, William vai a uma reunião secreta e se ajoelha diante dos anjos. Em uma reviravolta, é revelado que ele é o filho do arcanjo Gabriel e não do senador Willy. Alguns dias depois, o general Raisen pergunta o status do reator e dos seus subordinados. Ele é informado de que esperam que esteja em potência total em alguns dias. Enquanto isso, vários senadores chamam o David de imprudente por deixar um 8-Bowen entrar na cidade e o acusam de colocar todas as suas vidas em risco. Em resposta, ele diz que queria usar a besta para lembrar Vega do inimigo que enfrentam. Mais tarde naquela noite, Alex encontra a Claire nos seus aposentos e a instiga a fugir de Vega com ele. No entanto, ela diz que não pode ir. Apontando que Vega precisa dele como uma força unificadora. Irritando com a sugestão, ele acusa a Claire de ser uma princesa mimada. Enfurecida, ela ordena que ele saia dos seus aposentos, depois de chamá-lo de bêbado. O David serve uma bebida enquanto Raisen entra. Ele elogia a boa cobertura ao mentir sobre onde o 8-Bowen foi encontrado. Agradecendo por ele ter se intrometido e diz que não pode ter seu burocrata na cadeia. Ao que o David responde que mantém a cidade funcionando para ele. Ele pergunta o que o Raisen quer e ele diz que não precisam de fervor religioso, surgindo por conta do escolhido. Enquanto isso, o Gabriel interrompe a celebração na sua torre e voa para ver o Maiko no seu território neutro. Ele diz ao seu colega arcanjo que não há vergonha em se render. Acrescentando que seu pai não estava aqui porque sua criação, os humanos, se mostrou um fracasso épico. Em resposta o Maiko aponta que o Gabriel estava chateado porque seu pai favoreceu os humanos sobre os anjos. Antes de voar para longe, o arcanjo sedento por sangue diz que os humanos não precisam mais do seu irmão, pois tem o escolhido. De volta a Vega, Arik é chamada para ver o David. Ele acusa Helena de se aliar ao Gabriel e exige a força aérea da cidade em troca da sua vida. No entanto, ela diz que a cidade lamentaria sua morte, então bombardearia Vega até a destruição. Por outro lado, Alex recebe novas ordens para servir na casa dele. Mas antes que ele possa se apresentar para o dever, o Maiko vem e o arrasta até o telhado. Lá ele diz ao soldado que o Gabriel sabe sobre ele ser o escolhido, o que o torna um alvo. Alarmado por essa revelação, o Alex diz que supostamente deveria se unir à humanidade. Ele deve ser poderoso e terá que lutar contra anjos como Maiko. O arcanjo lembra que ele não é um inimigo, apontando que o Alex agora tem que confiar nele. A resposta o escolhido diz que tudo o que ele já disse foi uma mentira. O Alex então revela que leu uma mensagem das suas tatuagens na noite passada e dizia Cuidado com aqueles mais próximos de você. Seguindo isso, o Alex se apresenta para o dever na casa do Will, onde o David para para falar com ele. O senador revela que era um televangelista que vendia religião na televisão antes da guerra. Admitindo o erro das suas crenças passadas, ele instiga o Alex a se recusar a acreditar no mito do escolhido. Após admitir que não acredita no mito, o Alex pergunta por que foi transferido para sua casa. O David revela que o General Raisin o enviou para lá. Mais tarde naquele dia, Becca diz ao General Raisin que ele não pode mais manter sua condição de saúde que estava piorando muito em segredo por mais tempo. Ela diz a ele que precisa contar a Claire e isso pode convencê-la a se casar com Willian. Em uma reviravolta surpreendente, ela revela que sabe sobre as frequentes visitas do General para fora e pergunta por que. Mas ele pede para ela sair sem responder. Em outro local, Alex se depara com uma empregada e ela vê a tatuagem saindo da sua manga. Quando ela estava sozinha, nós vemos Asa saindo das suas costas. Ela se vira na direção para onde o Alex foi. Por outro lado, o General Raisin olha para a cidade quando Michael se junta a ele. Ele pergunta ao anjo como o Alex se encaixa na hierarquia dos anjos e o Michael diz que ele tem um destino, mas não estava gravado em pedra. Enquanto isso, Alex vai ver a Claire e pede desculpas por perder a paciência da última vez que conversaram. Ela o beija e os dois caem na cama. Enquanto ela passa a mão pelas costas dele, nós vemos as tatuagens. No entanto, ele revela que as queimaria se pudesse. Seu momento íntimo é interrompido pela empregada com quem ele se encontrou antes. Ela sai ali e estende as suas asas, alarmando o Alex, pega sua arma e aponta para ela. No entanto, ela chuta para longe. Assim que a Claire sai para verificar o barulho, o anjo volta sua atenção para ela e a machuca. Felizmente, Alex interrompe a luta contra o anjo em um elevador. Ele abre uma linha de gás antes de virar a esquina e atirar seu isqueiro. A explosão faz com que suas asas peguem fogo e ela luta, mas consegue voar embora eventualmente. Mais tarde naquele dia, Alex estava no vestiário, empacotando suas coisas quando a Claire se junta a ele. Percebendo que ele estava deixando o vega, ela pede para se juntar a ele, porque ele tem um terrível senso de direção. No entanto, ele insiste que deve ir sozinho e se afasta. No castelo no Colorado, o anjo voa de volta para o Gabriel e diz que o Alex é o escolhido. Ela revela que ele era mais forte do que ela esperava, o que deixou o arcanjo em profundo pensamento. Então na próxima cena, o Alex dirige pela noite, mas sente coceira no braço. Suas tatuagens estão agindo de forma estranha, mas ele tenta ignorar elas. Na cena final, nós vemos o Raisin visitando uma mulher misteriosa. Ele trouxe um pote de algo que deve ser o favorito dela. Então ele joga sua jaqueta fora e se senta na sua cama. Depois que a mulher misteriosa aparece, ela se senta sobre ele e o beija. A mulher parece jovem, malévola e seu lugar é assustador, com muitos manequins vestidos de forma muito estranha. E assim, tudo é finalizado por enquanto.